Música Logo após sofrer o primeiro gol do Fute Vida Pé esquerdo vem o levantamento, a bola viajando, golpe de cabeça GOOOOOOOL Escanteio para cobrar pelo lado esquerdo Tem a bola alçada na área, nem a altura na primeira traga O corte, o desvio, a bola está viva! Dá tempo de mais um... GOOOOOOOL Do Imbéu! GOOOOOOOL Do Imbéu! Do Imbéu! Do Imbéu! Do Imbéu! Dona a bola! Do Imbéu! Do Imbéu! Do Imbéu! Do Imbéu! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal